O Ministério da Saúde anunciou a dose de reforço contra a Covid-19 para os maiores de 18 anos e lançou a campanha de mega vacinação que quer atrair quem ainda não completou o ciclo vacinal contra a doença. O Ministério da Saúde está em alerta. Cerca de 21 milhões de pessoas na faixa etária de 21 a 34 anos não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para chamar atenção e conscientizar essa população, o Ministério lançou a mega campanha de vacinação. É imprescindível que a população atenda esse chamado do Ministério da Saúde e dos estados e dos municípios e compareça à unidade de saúde. A ideia da campanha é evitar uma terceira onda da doença a exemplo do que já está acontecendo em alguns países da Europa. Por isso, traz três novidades. A primeira delas é reduzir de seis para cinco meses o prazo da terceira dose. Ampliar esse reforço para os maiores de 18 anos. Antes, ele era aprovado só para os maiores de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. E a terceira novidade é a segunda dose para quem tomou a dose única da Janssen. Do início, a recomendação é que essa vacina fosse de dose única. Hoje, nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. E como nós temos quantitativos, não vai ser um esforço muito grande. E lá na frente, a sequência é que completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente. A partir de agora, mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid, porque já completaram a imunização há cinco meses ou mais. Nós adquirimos, junto à Pfizer, 200 milhões de doses. Adquirimos, junto à Janssen, 38 milhões de doses. Nós adquirimos ao Instituto Butantan 100 milhões de doses da vacina Coronavac. E nós nos filiamos à iniciativa COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, para ter uma cobertura de 10% da nossa população com vacinas. Isso perfaz mais de 42 milhões de doses.